Copa das Confederações, um time mineiro ganhando o título da Libertadores, Copa do Mundo no ano que vem, isso tudo coloca o futebol em alta. Momento ideal para conhecer a história dos gramados de Minas, registrada em peças e fotos. O torcedor pode conferir tudo isso no Museu de Futebol que fica no Mineirão. Em apenas três meses, já foram 12 mil visitantes. A exposição tem raridades, como a bola usada na Copa do Mundo de 1950, disputada no Brasil. Belo Horizonte sediou jogos no antigo estádio do Independência. Onze anos depois, começa a construção do novo palco do futebol de Minas, o Mineirão. As fotografias registram o trabalho dos 2.500 funcionários que ergueram o segundo maior estádio do país. A gente pode ver que eles tinham pouca segurança, poucas máquinas. José França se orgulha de ter participado da obra. Foi servente de pedreiro e chegou a gerente operacional do estádio em 50 anos dedicados ao Mineirão. Hoje, ele é um funcionário especial do museu. Já viu quase 3.400 jogos no estádio. O Mineirão transformou o futebol mineiro. E para o povo mineiro, foi uma grande inovação. Porque trouxe muita alegria. O museu também mostra a inauguração do Mineirão em 1965. 80 mil pessoas foram assistir a seleção mineira contra o River Plate da Argentina. O autor do primeiro gol do estádio e o da vitória, o mineiro José Roberto Buglé, teve os pés imortalizados em bronze. Os visitantes se emocionam no museu. Muitos vivenciaram essa história, como Dona Ione, que foi a inauguração do estádio. Vê eu, meu marido, meu irmão, minha irmã, teve muito show, foi muito bonito. A história do Mineirão impressiona pela paixão que o brasileiro tem pelo futebol. Chama a atenção dos visitantes mineiros e dos estrangeiros, como a estudante americana que veio de Los Angeles. Parece que o futebol é muito importante para a cultura e para as pessoas, para como o país se apresenta ao mundo, especialmente um ano antes da Copa. Nós podemos ver Pelé, não é novinho, isso mesmo, muito especial, muito, muito, muito gratificante esse instante meu aqui. E a vida é feita desses instantes gratificantes. O Museu do Futebol fica no Mineirão, na Avenida Antônio Abrão Caram, 1001, na Pampulha. O funcionamento é de terça a sexta, das nove da manhã às cinco da tarde. O ingresso custa oito reais inteira e quatro reais a meia.